A tradução de Aristóteles, tá? Vamos seguir nesse caminho, enquanto a gente tenta terminar logo essa guerra, velho, porque tá meio complicado isso aqui, tipo. Enfim, terminamos aqui, vamos lá, pegar ali os soldados deles. Certo, nessa nova tradução a gente tá começando a ter alguns probleminhas aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso continuar a fazer o que eu tô fazendo, tá? E aí pode melhorar bastante, e ela vai se completar mais rapidamente, só que eu ganho 15 de estresse. Ou eu posso dormir um pouquinho e descansar, né? Mas também vai melhorar bastante. Se eu dormir e fazer isso daqui, eu ganho só 25 de experiência ali de learning, tá? Só que vai melhorar bastante a qualidade da tradução. No outro caso aqui, eu vou ganhar 15 de estresse, é claro. Só que ela só vai melhorar um pouquinho a qualidade, tá? Então eu prefiro que eu melhore bastante a qualidade. Enfim, vamos se juntar ali pra atacar eles e ver qual é que é, tá? Eu acredito aqui, apesar deles terem melhor qualidade, nosso comandante é melhor, né? Então eu acredito aqui que a gente possa ganhar essa batalha daqui novamente, tá? Beleza, durante a tradução aqui, eu posso colocar que as minhas crônicas, apesar de crônicas sagradas, posso colocar aqui que é evidente que isso aqui foi a vontade de Zeus, né? Ou simplesmente dizer que ela é fruto do meu trabalho. Eu vou colocar isso aqui pra gente ganhar um pouquinho mais de... Ah, não sei bem que ganhar 100 de piedade aqui não é ruim, velho. Ah, velho, não sei, cara. Porque, tipo, ganhar mais devoção ali é importante porque eu ganho mais atributos. Lembra, eu ganho mais 2 de learning por causa do nível de devoção. Só que prestígio aqui também é importante. Na verdade, eu vou de prestígio mesmo. Isso aqui vai lidar a um caminho ali de cinismo. E esse aqui seria um caminho ali de zelo. Ah, eu vou no cinismo mesmo. Eu preciso um pouquinho mais de prestígio. Ok, derrotamos eles novamente, tá? E, bom, aqui nesse caso, daria pra eu voltar ali pra atacar aquela região, tá? E acho que é justamente isso que eu vou fazer. Meu problema maior aqui mesmo, fazendo a quantidade de soldados que eu tenho. Tá? 898 eu não sei se é o suficiente, mas vamos ver se isso aqui é. A nova tradução, beleza? A gente pode fazer o seguinte. Melhorar ali a tradução significativamente vai me ganhar umas 30 de estresse, tá? E eu vou perder ali, obviamente. Ou melhor, eu vou me tornar crítico, tá? Ou eu posso simplesmente ficar isolado dos demais. Eu vou ganhar ali estresse o suficiente pra ficar aqui com o máximo, tá? E eu vou fazer o seguinte. Aqui tem a chance de eu virar... Ah, que porra é essa, velho? Ah, tá. Passar o tempo ali no bordel. Reclusiva aqui nesse caso. Ou simplesmente tentar ficar focado. Eu vou tentar ficar focado, tá? E se o meu estresse aqui em 5 anos não diminuir, a gente vai ter um problema. Vamos lá, velho. Dá pra eu dominar essa região? Tá, mas vamos acabar com o exército deles primeiro. Conseguimos ali mais uma perk também. Vamos lá. Loop Holes. E a gente vai, último ali, traço de Scholar. Tá? Pra fazer isso daqui. Eu vou ganhar mais 5 de Learning. Fora que aumenta em 15% ali nosso desenvolvimento. Aí depois eu vou ficar ali em Teologia, cara. Pra gente melhorar essa condição aqui de tentar converter essas regiões, tá? Enfim. Nosso Marshall aqui, ele tá deficitário, né? Tem como botar aqui o Theosbidos. Que é o meu campeão. Que é justamente isso que eu vou fazer. Ok. Tá tendo uma festa ali. Drusilla foi convidada. Tudo bem. Pode ir. Septimus também foi. Tá bom. Pode ir. Oxe, como é que eu perdi isso, velho? Não fez o menor sentido. Ele tá indo lá pra casa do cacete. Tá, tá bom. Eu suposto que tá grávida novamente. Vamos lá. Tá atacar ali. Ô, guerrinha chata de ganhar, velho. Ainda bem que a gente tá positivado ali. Não tem problema não. Fizemos uma tradução excelente, tá? E bom, a gente ganhou ali o traço de tradutor. Ganha mais um de piedade, mais um de pestil. Ganha mais uma perk, tá? E também a gente ganha ali mais um Learning, né? Porque a gente traduziu o livro. Ok. Nessa perk daqui, vamos lá fazer o seguinte. Traço de Scholar. Aí depois tem um traço ali de Faithful pra gente fazer. Ok, atacar eles aqui não é ruim, mas tá bem parado, né? Vamos fazer o seguinte. Vai esperar em 29 dias, velho. Não sei se vale a pena mandar eles atacarem, não. Vamos esperar aqui um pouquinho. Certo. Foi a última batalha aqui que eu conseguiria fazer deles. Vamos ver se a gente consegue aqui alguma coisa, tá? Meu Marshall ali foi machucado. Tá, não dá não. Vamos ter que recuar aqui mesmo. O Shaman também foi machucado. Vamos ter que esperar aqui, cara. Meu exército se recuperar, velho. É o jeito. Octavia. Beleza, pode vir. Ok, tem um Steward aqui que dá pra gente colocar. Ah, 8. Tá bom. E um Marshall aqui que eu preciso. Anios. Tá, vou colocar ele então. Parece que meu Lee ganhou essa guerra ali de ficar independente, velho. Que é estranho demais, velho. Tá tudo bem. Vamos lá, eles estão tentando atacar Nápoles. Vamos tentar nos defender. Ok, conseguimos interceptar metade do exército dele, tá? Isso aqui é bom pra gente conseguir dividir eles. Isso, agora ele só tem 299 soldados ali. Dá pra gente interceptar eles novamente e tentar pegar eles ali. Sozinhos, tá? Se eu conseguir... Ah, velho. É impossível eu perder isso. De verdade. Eu tinha triplo de soldados. O triplo de soldados. Isso não é possível. Ah, eu mereço umas bostas dessas, velho. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Essa guerra aqui tá sendo a mais difícil aqui do... Vai... 5 meses vai acabar. Tem que convidar outro mercenário aqui, pro sinal. 5 meses, não é isso? 4 meses? Vamos esperar aqui um pouquinho. Vamos lá mandar atacar eles. Ah, velho. Eu não vou seguir eles pra montanha novamente. Vamos lá fazer aqui o nosso Learning de Faithful. Aumenta ali a nossa opinião do Clero. E aí nós vamos adiante pra esse daqui, tá? Pro... A velocidade de progresso ali de conversão da fé. Falta 4 meses pra converter essa fé daqui. Do restante a gente tá suave, tá? Vou só aumentar o controle ali naquela região que tá um pouquinho ruim. Não, vou deixar todo mundo aqui mesmo, tá? Recuperando os soldados. Os... É, os soldados mesmo. Vamos ver se eu consigo interceptar ali. Tá, não consegui. Não tem problema. Deixa assim do jeito que tá. Vamos lá. Vamos contratar mercenários aqui. Dá pra eu contratar nossa própria banda ali de mercenários. Né? De Roma. Vamos fazer o seguinte. Eu só preciso tirar eles daqui. Botar eles aqui. E pronto. Dá pra convidar. Ok. 1.200. Dá pra gente mandar eles atacarem ali, velho. Tá? São só 400. Contra 1.300. Dá pra gente ganhar. Beleza. Ok? Ok. Vamos seguindo ali até adiante. Pra gente terminar logo essa porcaria. Eles vão atacar ali, mas não tem problema, tá? Eles não tem soldados o suficiente ali pra conseguir dominar aquela região. Até a gente terminar isso daqui. Suave. Beleza? Beleza. Agora vamos pra lá. Trabalho duro. Parece que... Tá conseguindo... Tá trabalhando duro aqui, né? E eu vou botar aqui ela pra continuar assim do jeito que tá. Pra ganhar um traço ali de diligente. Beleza? Conseguimos interceptar eles ali. Conseguimos inclusive uma nova vacinação cultural. Tá? Beleza. 10 dos quartéis. Tranquilo. Velho, só vamos acabar lá com essa porcaria de guerra, né? Porque vai dar ruim logo, logo. Tentar interceptar eles ali. Tá, eles estão presos aqui já. Vamos pegar eles ali. Ah, velho. Octavia aqui. Parece que ela tem lepra. Vamos lá. Vamos procurar o médico da corte. Temos como pegar... Yulef. Ela é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Ou... Não, mas não. Tá. Yulef. Então. Vou pagar 50 ali pra ela. Não tem problema. Cara, como é lepra. Tipo, tem que ter aqui medidas drásticas, sabe? Então, vai lá, velho. Vai fundo. Bom, foi um tratamento desastroso, tá? Mas nós sabíamos os riscos. Então, tá tudo bem. É, velho. Tá tudo bem, cara. O que eu posso fazer? Nós sabíamos o risco. Mas ela ainda tem lepra. Porcaria. Bom, vamos lá, velho. Vamos pegar aqui a cidade de Catanzaro. Sei lá. Ah, não. Isso aqui não é... Isso aqui é dos bizantinos, não é não? Ah, não. Foi... Hum... É independente, tá? Por ser independente aqui, é mais interessante pra mim. Deixa eu aqui ficar... Pronto. Agora que tá branco, dá pra gente atacar eles ali. Isso aqui agora tá independente, significa que a gente pode atacar eles, tá? Bom, de qualquer forma, vamos continuar aqui invadindo as outras regiões pra gente saquear, tá? Já que o resto tá ok. Bom, a Octavia morreu. Ela tinha um traço apenas de sangue puro, né? Tá. Não é dos piores ali que poderia acontecer pra gente. Mas ainda assim, eu vou esperar isso aqui eu saquear, velho. Não vou parar agora, não. E vamos lá, proselitar, pra gente conseguir aqui mais rápida conversão. Somos conhecidos agora pela dedicação da nossa fé, tá? Isso aqui vai ser muito importante ali pra gente ganhar um pouquinho mais de piedade, tá? De qualquer forma, 100%, terminamos aqui, ganhamos só 3 ali, nada demais, velho. Mas tá, vamos enforçar nossas demandas ali, ganhar 10 de fama, que assim seja. Foi tensa essa guerra daqui, velho. Não vou dizer que foi fascinante, foi não. Bom, vamos lá, converter aquela região ali pra romana e vamos converter essa feda aqui pra nossa também, beleza? 8 anos somente, tranquilo. Vamos ver no restante aqui se dá pra eu trocar os meus conselheiros pra alguns melhores, tá? Porque por enquanto aqui tá tudo rãzinho, velho. 19, nossa, sextos, tá bom. Pode ficar aí, tio. Agora, Victor, já aqui pro outro lado, já seria mais interessante eu ter ali com meus pai e mestre, tá? Então vamos lá, custa 10 e vamos assegnar eles. Ah, não dá, velho, por causa... É, não dá ainda por causa do... Daquele negócio que a gente tinha com ela. Não tem problema não. Nas nossas decisões aqui, velho, vamos começar a fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma caçada, tá? Custa de 3 de ouro, mas é o suficiente pra gente reduzir ali o nosso estresse. Encontramos alguns caçadores ilegais aqui, tá? E bom, eu posso colocar eles aqui pra treinarem junto com os meus arqueiros. E eu ganho durante 10 anos ali mais dor de proeza. Pra retornar um pra casa reinvigorado com 150 de prestígio a mais. Beleza. Dá pra gente fazer uma festa ali daqui a pouco, que é o que eu vou fazer. Tive um pesadelo, tá? E... Bom, vou orar pra Zeus pra proteção. Dá pra gente fazer uma comunhão mística? Então vambora. E fazer uma festa. Ah, só que fazer festa aqui eu vou... Não vou perder o estresse ali por causa do meu traço de... Tímido, né? Ai, que bosta. Mas tá. Não, vou fazer não. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Mais ou menos em 100, em 150. Pra eu fazer aqui as jornadas na peregrinação. Tá? De qualquer forma, por enquanto é isso aí mesmo que eu vou fazer. É. E eu por não ter gastado dinheiro ali, posso simplesmente gastar aqui agora. E ganhar mais 300 de experiência. E com isso, eu ganhei uma perca. Ícone religioso, tá? Converter o condado. Ou melhor, converter a fé daquele condado ali. É... Tá. É mais rápido, né? Contanto que a gente tem mais fervor que aquela fé. Beleza? Depois tem um traço ali de profeta, né? Que dá pra gente fazer. O Septimus também vai ficar com um traço ali de diligente. Então, perfeito. Tá, eu vou ganhar mais 45 ali de estresse. Ficar no nível 2 ali de estresse é meio complicado, cara. Mas existe a opção aqui de eu abrir um jornal. Dá uma espécie de diário. Eu vou ganhar mais 20% ali de perda de estresse. Fora que eu ganho mais um de learning. Mas durante 15 anos eu vou estar ali refugiado, tá? Nas palavras. E aquele ali eu perco um em cada atributo, beleza? Ah, velho. Mas não é um traço ruim pra se ter, não. São só 15 anos. Eu tenho o quê? Tenho 34, velho. Tá, tá bom. Vou fazer isso aqui, sim. E tudo bem. Eu aceito aqui os meus prisioneiros, né? Deixa eu dar uma olhinha pra saber quem mais aqui é meu prisioneiro. Aí eu vou fazer isso aqui com todos que aceitam. Isso aqui é por um favor, velho. Eu não quero por favor, não. Vamos negociar aqui pra ele se converter. Se ele se converter, tá tranquilo. Ele é um cara bom? Não. Então, só pela conversão mesmo. E eu vou fazer isso aqui com praticamente todos, tá? Mesma coisa aqui. É um cara excelente, velho. Vou tentar recrutar ele também. Certo, agora que todos eles aceitarem. Vamos lá dar uma olhadinha aqui, então. Beleza? Não tem mais nenhum prisioneiro, certo? Só pra ter certeza. Acho que não. Tá. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no meu conselho, então. E ver qual é que é. Meu maior Marshall é 10, então não vai rolar. Meu melhor aqui é 16, tá? Mas eu ainda não consigo colocar ele. Tenho esse aqui de 16, vamos colocar. E aqui de 19, tem como eu colocar aquele cara ali de 25, né? Então, é óbvio que eu vou botar esse daqui. Pra 5 anos, 3 anos. Beleza. Esse aqui é o último que eu preciso trocar, tá? Mas, ainda não dá pra fazer isso. Bom, enfim. Eu ainda tenho esse lead daqui, tá? Que dá pra gente declarar guerra ali contra ele. Ou fazer uma facção de independência, beleza? Isso aqui não é nada mal. Eu ainda não vou decidir, tá? Eu vou esperar vocês decidirem pra ver o que a gente vai fazer nisso daqui. Com mais uma perk. Vamos lá dar uma olhadinha. Profeta, que aumenta ali a nossa piedade por cavaleiro, né? Pra ser sincero, isso aqui não é lá tão importante assim, não. Vamos fazer então as justificativas religiosas. E aumentar o controle aqui dessas religiões, né? Sétimos ganhou mais uma entrega, tá? Beleza. E nas decisões aqui, eu vou escrever aqui os meus pensamentos, tá? E a gente perde um pouquinho de estresse, mas eu também vou perder um pouquinho de diplomacia durante um ano, tá? Mas é importante eu fazer isso aqui. Perder 20 ali de estresse, beleza. Como eu já tenho bastante ali dinheiro, vamos lá. Eu vou fazer aqui a pregrinação. Podemos ir até Vaticano, podemos ir até Afrina ou Alexandria. Ok, vamos até Alexandria. Reflexões nessa peregrinação, tá? Eu posso dizer que se os deuses quiserem, eu farei. E aí eu ganho um peregrino dedicado, né? Eu ganho mais 10 de piedade. Ou eu posso dizer que aquilo que eu quero ver, na verdade, são terras estrangeiras. Eu perco 19 de estresse. Fora que eu ganho mais 2 ali de diplomacia. Ou posso dizer que isso aqui é tudo pelas aparências, né? E aí eu ganho 15%... 15 ali de opinião, né? Com teocráticos. Ah, não. Eu quero aventuras. E beleza, cheguei em casa, tá? 625 ali de piedade foi ganhos. Eu posso ganhar um traço ali de místico. E eu também ganho um traço de peregrino. Beleza, ganho um traço de místico ali também, tá? Voltei pra casa. E apesar da nossa piedade tá muito boa, velho. Eu acredito aqui. A festa era uma coisa que eu tava querendo fazer, cara. Será que se eu focar aqui em festa, eu posso reduzir ali a chance de eu... Ou melhor, eu posso... Pode ser que eu acabe não ficando mais ali com o traço de tímido? Eu vou tentar, velho. Parece que a gente ganhou aqui uma prova incriminando... Documentos incriminatórios, né? Tá, parece que o... Acho que é arcebispo que se fala, enfim. Carlo de Gravena. Parece que ele me deu aqui um documento dizendo que o meu lixo, né? É, o Doug Lambert, ele tá querendo assassinar alguém. E aí a gente tem essas provas aqui agora. Daria, por exemplo, a gente fazer um blackmail nele, tá? E, bom. Ele aceita isso aqui, é claro. Só que a gente ganharia apenas um hook leve contra ele. Eu não quero leve, velho. Eu quero fazer aqui uma facção de dependência mesmo. Eu vou esperar... Antes de eu anunciar aqui que eu sou realmente um inimigo dele. Eu vou esperar eu ter um pouquinho mais de ouro ali, velho. Pelo menos uns 500, ok? Mais uma perk. Vamos lá. Então, é. Ah, Christian State. Isso aqui, na verdade, seria pra aumentar ali a nossa opinião com todos os nossos sacerdotes, né? Tá, 50. Radiante ali depois aumenta o impacto do Léu de Devoção. Levou o garotítulo, tá? Parece que veio a minha conclusão que você não pode ter a dignidade, a responsabilidade de ter o condado de Konzenza. Que é esse daqui. Nossa, velho. Demorei muito pra pegar ele. Ele tá querendo pegar aquele território ali de mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode enfrentar ele? Eu tenho quantos soldados aqui? Vamos lá, dar uma olhadinha. Eu tenho mil sozinho, tá? Eu tenho mil sozinho. Ele vai me atacar com dois mil. Ele tem dinheiro ali pra mercenários. Eu posso recusar. Se eu recusar, ele vai declarar uma guerra ali contra mim. Ou melhor, eu vou declarar uma guerra ali contra ele. Deixa eu ver aqui como é que estão os meus mercenários. Eu não tenho dinheiro ainda muito suficiente pra isso, né? Mas não tem problema. É questão de tempo até eu conseguir, tá? Ah, velho. Eu não sei, cara. Não tava na hora disso aqui acontecer. Não tava mesmo. Eu vou recusar, velho. E vamos que vamos. A gente declarou aqui uma rebelião. Não era o meu plano aqui isso aqui no momento, sabe? Mas tá bom. Aqui são 12 meses ainda pra terminar aquele controle, tá? Mas eu posso fazer isso aqui pra aumentar ali as nossas levas. Só que isso aqui é mais pra reenforços, sabe? Por enquanto mesmo. Não dá pra eu melhorar nem o meu military arms, tá? É isso aí mesmo que dá pra gente fazer. A gente tem que esperar. Ele vai chegar ali com os soldados deles. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui pra eles aqui. O problema é que isso aqui é farmlands, né? Não é uma gareja muito bem defensiva. Tá, ele vai me atacar ali com 1900 e poucos soldados, velho. Eu já consigo fazer ali militarmente o que eu tô querendo? Não, eu precisaria de mais um mês. Vamos pegar mais um mês. 157, tá? Eu acredito que é melhor eu colocar eles aqui. Porque senão não vai dar. Vamos lá, fazer o seguinte aqui. Então, 157 dá pra gente pegar eles. Certo? Fora todos os meus exércitos também. Vamos lá, velho. 1914, beleza? A gente provavelmente vai perder. Posso sair daqui? Não. A gente provavelmente vai perder porque parece que ele tem melhores comandantes, melhores traços de exército, maior qualidade, mais counter eles, menos armas. Eu tô na batalha, velho. Ah, velho. Não era o momento disso aqui acontecer, cara. Que ódio. Mas em geral é a mesma quantidade ali de soldados, sabe? Eu não tenho nenhum outro comandante melhor aqui, né? Não. A gente é o melhor que tem. Então, vambora, velho. Isso aí mesmo. Vamos dar uma reduzida aqui e ver o que pode acontecer. 35, velho. Misericórdia. Tá. Vamos ver se os dados aqui ajudam a gente um pouquinho. 5 contra 5. 3 contra 6. Tá. Não vai rolar não. A gente vai acabar perdendo isso daqui. Vamos sair daqui, velho. Vamos pra uma colina. Vamos só esperar aqui a gente sair dessa fase inicial aqui da batalha pra gente conseguir... Aqui, velho. Pronto. Vamos sair daqui. Tá. Ele vai tentar cercar a gente, é claro. A gente perdeu ali o nosso Steward. Mas... Tá bom. Ah, velho. Ele tá indo lá pra casa do cacete, cara. Pra que que você vai pra aí, velho? A gente vai perder esse inicial daqui, tá? O problema é que a nossa capital fica ali, velho. Se eu me render aqui, vou acabar sendo preso. Mas eu acho que eu não perco aquela região dali, tá? Que ele tava querendo. Ah, velho. Eu não sei. Eu vou me render, velho. Tá, que seja... A gente não perde aquela região dali. Então isso aqui já é alguma... Alguma... Algum adianto. E a gente tem como escapar aqui da poesão. Beleza? Vamos tentar fazer isso? Depende dos meus traços da minha proeza, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Minha proeza aqui é 9. Não é lá tão boa. Mas eu tenho 47 ali de learning, cara. Vamos lá. Eu estou livre. Saí da poesão. Beleza? Beleza. Basicamente não aconteceu nada aqui, tá? Tá bom, velho. Eu fugi, tá? E, tá... Eu achava que isso aqui fosse dar muito mais ruim. De verdade. Tipo, muito mais. Muito mesmo. Agora é o seguinte. Eu vou ter que atacar outras regiões daqui. Porque eu estou vendo aqui, velho, que a gente está bem ruimzinho aqui de exército, tá? Eu estou vendo ali 1.366... 1.364. E ele tem 2.000, tá? Então a gente precisa continuar se fortalecendo. Então, por exemplo, apesar da gente ter perdido a guerra, eu ter me rendido e eu ter conseguido fugir, a gente ainda está bem ruimzinho. Beleza? Beleza. Então, essa região daqui, deixa eu dar uma olhadinha nela se a gente já consegue declarar a guerra. Não por causa de uma truce que a gente tem contra eles. Só por causa disso. Essa truce daqui, eu não sei até quando que ela vai. Aparece aqui? Não. Não. Não aparece. Mas como vocês viram, não dá pra gente focar aqui o tempo inteiro em learning. Eu vou ter que, assim que terminar isso aqui, eu vou ter que focar um pouquinho ali em marcha. Tá? Mas de qualquer forma, a gente está um pouquinho mais tranquilo. Beleza? Ele quer que eu vire chancelera de espoleto. Vou aceitar, velho. Eu vou aceitar. Pelo menos por enquanto. Ok. Parece que o Sétimos aqui acabou ficando sádico, velho. E eu posso fazer o seguinte aqui. Se realmente a pobreza dele, eu trai natural. Mas eu prefiro que ele vire ambicioso. Eu vou ganhar 23 de estresse por causa disso aqui. Mas o traço ali de ambicioso pra ele vai ser bem mais interessante. Então, vou deixar isso daqui. E vamos fazer o seguinte. Dá pra trocar ainda não, Tim? Né? Ah, tá. Tá bom. Vou colocar o cara aqui de 16, é óbvio. De marcha aqui não tem ninguém melhor. Então, por enquanto, é isso, velho. Calma aí. Volta lá. 53 dias pra terminar. Aquele ali vai terminar em 2. Ok. Já não tem mais ninguém aqui que não seja da nossa cultura. Então, beleza. A Rosília ali virou uma excelente Spymestra, né? Nível 3. Tá ótimo. Dá pra eu colocar ela aqui em breve, beleza? Eu só preciso fazer o seguinte com essa menina daqui, velho. Eu preciso tirar ela daqui. Tem sempre como assassinar ela, né? Mas só 28% de chance aqui dá certo. Eu vou esperar mais um pouco, velho. Mas tá. A Rosília aqui vai virar a minha próxima Spymestra mesmo. 4 dias. Falta mais uma região aqui pra gente aumentar o controle. E é isso. Tá? Vamos lá. Acumular aqui um pouquinho de dinheiro agora, velho. Porque a gente vai precisar disso. Pemos mais uma ali de lifestyle. Eu vou botar aqui em radiante, velho. Aí depois vamos pra esse daqui, tá? Pra aumentar a nossa diplomacia pro nível de devoção. E depois a gente vai ali no teólogo, tá? Que aquilo ali deve aumentar um pouquinho a nossa velocidade de... Não, aumentou só o nosso learning. Achei que fosse aumentar também ali a nossa velocidade de conversão. Enfim, de qualquer forma, depois disso, vamos de marcha. Tá? Mas vamos ficar por aqui então, galerinha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu falar então até... Até mais, rapaziada.